Sam, eu sou... Feio de pato aqui Eu acho bom a gente ir lá mergulhar Naquela Aqui, ó Na mansão e terminar Ela de vez, galera Ah, tem que fazer picareta primeiro, né? Porque tem um negócio de pedra lá Já nos livrar dele Picareta precisa de... Pô, lança de metal também boa Pera picareta, picareta tá aqui Madeira e scurapo Scurapo Scurapo, madeiro Madeira Cadê madeira? Madeira aqui Boa Ah, tem uma sacola aqui, galera Tipo, mochi, mochaila Dá pra fazer, hein, eu acho Seis panos Cinco panos Cinco panos Seis panos e uma corda, galera O que dá pra fazer, hein? Calma aí Uma corda E seis panos Já deu pra fazer uma mochila, ó O que que ela fez? Comentou uma linha Ah, brincadeira O que eu gastei aqui Ah, mas tá bom Eu acho que Até ajuda Até ajuda, galera Até ajuda Tá faltando flecha, hein Umas flechas aqui Acho que tá ficando de noite, não tá? Aí depois tem que fazer também Esse aqui É o escudo, galera Escudinho Flecha Tá bom Trinta e três flechas Tá bom Pra tretar depois Com os vagabundo Tá, água Temos Tem que buscar mais água No mar Pra preencher Esse aqui Pra ele nunca ficar sem água Sempre tem água Boa Tinha acabado mesmo Ele aguenta cinco só, né? E aqui cinco, né? É Ou seja Opa Umas madeirinhas aí Pra esquentar Eu entrei com ele na água Tá bom, tá bom Tá bom Eu não vou ser exigente demais, galera Eu não vou ser chato Exigente Eu entrei com ele na água, mano Orra Promissor o jogo, né, galera? Promissor Tô curtindo até agora Tô curtindo Chegou assim Do nada Tipo Do nada não, mas Eu não tinha esquecido dele Tá, vamos colocar madeira Perfeito Agora Não, a madeira é aqui Isso Sorte Sorte É organizar, galera Em inglês E organizar em inglês É sorte, galera Peguei carvão Carvão Vai aqui Carne Fica comigo Agora fica comigo Picareta Vai na mão A lança Vai aqui E você vem aqui É isso Fechou? Dá até pra tomar Já chegou a hora de dormir Falta um pouquinho Mas não vou sair Não vou sair Vou farmar um pouquinho aqui A ilha E aqui E o que mais Podemos Cogumelo É bom Cogumelo É bom Pra fazer Receita Da estamina Vou pescar um dia Desses aí Só pra ver Como que é Galera Columelo Junto com Isso aqui é roupa, né Não tem nem o que fazer Com aquilo Não, galera Dá pra dormir? Aí Eu acho que eu vou estudar Galera É O machado grande Aqui Achei uma corda Sobrando Aí Agora é só fazer, né Cadê o machado grande? Duas cordas? Ué Pra estudar era uma corda só Mas tá bom Já estudei o machado grande Falta Nada Nada na mesa de pesquisa Aqui, galera Ah, as armadilhas Na verdade É, tem que estudar Ah, eu vou dormir Vou dormir Não dá pra dormir, cara Calma aí Tem que acender a fogueira Não quis fazer a fogueira Dentro de casa Porque Já sabem Já sabem, né Galera Fogueira dessas aí Dentro de casa Deixa eu ver Se vai estudar Vamos estudar, né Tudo As armadilhas Geladeira Geladeira Tá Agora Nossa Deixa dormir, cara O cara Não me deixa dormir, galera Estudei Fiquei aqui Fazendo coisas Que eu não sei o que é Sabe quando você quer dormir Não consegue dormir Deixa dormir, velho Beleza, galera Tomar nossa agunha matinal Mais uma agunha Com o marco Com o meu frango Um peixe Beleza Estamos 100% Agora Agora Vamos trabalhar Agora Vamos trabalhar Não me acostumo Com o negócio Abrindo pela esquerda Boa Demora pra Demora pra virar, hein Vira Vira Pra direita Pra direita Que é? Estão andando contra O que é isso, cara? Estão andando de frente Ele vira Não é possível Esse barco Asqueroso Eu preciso de uma coisa Melhor, hein, galera O problema Que é aquele negócio De vela Talvez seja pior Que esse aqui Vamos Sando pra lá Tem aquela terra Ali Aquela terra Ali Queria explorar Pra ver O que é Tem aquela ali Mas vamos lá Oh Tá nadando Muito mais rápido Agora, galera É isso que é bom, velho Que é isso A velocidade Agora Wood plank Wood plank Wood plank Wood plank Wood plank Wood plank Tá vazando Respirar e voltar Uh Que velocidade É essa Meu parceiro Nossa Tomara que não Estraiga esse bagulho Aqui Que não seja Uma coisa que Estraiga cada Dois segundos Sabe Armário Peguei tudo Quebrar tudo Deixa nada Cofre Oh Galera Oh Galera Vocês viram Sobe Que desespero Véi Nossa Que desespero Me empolguei Me empolguei Me empolguei Me empolguei Mas conseguimos O esquema De barco novo E aqui Que tá pedra Aí Isso De machado Não, não Continua Continua Acho que tá indo Ou não Tá indo Será que é o Machado grandão Boa Farmada Farmada boa Agora hein Galera Foi uma Farmada Boa Vidro Sai daqui Vou subir Guardar tudo No barco Eita Já cheio De coisas Não Isso aqui Eu vou estudar Já Nem pensar O que é isso aqui Motorboot Galera Motorboot Galera Que isso Isso aqui Não quero Talvez a calça Muito feia Prefiro a laranja Sai fora Sai fora Camiseta Sai fora Tem como dropar Fazendo o favor Calça Calça de Prisioneiro Não quero Isso aqui Depois a gente Vai vendendo Ou a gente Pode usar Como decoração Na casa Galera Nossa Segar Eu vou vender Cara Tocou uma calça Ainda? Tira essa calça De mim Vambora Falta pouco Nessa casa Vamos ver O que tem Aqui Beleza Tá dando Tecido Também Isso é bom Não é Pra se empolgar Que o oxigênio Tá acabando Volta a sair Uou 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 O cara trava Véi O cara Trava Cara Eu acho Que eu já Peguei Tudo Nessa casa Só acho Vou subir Andar Subir Andar Só esse Armário Aqui Mais alguma Coisa Aqui Nos quartos Acho que acabou Em Quantos porcento Deficiente É dois Ué Galera O que falta Velho Ah Refri Só pra Confir Mas que tá Baixando É Que isso Falta muita Coisa Ah Talvez Esse aqui Pra quebrar Também Conta Conta Muito Conta Mas falta Muita coisa Ainda Simbora Com as Nadadeiras Vou tentar Pegar esse Peixe Aqui Só pra Ver Galera Os Nadadeiras Não tem Como Ele Fugir Não Olha Não Consegue Mais Fugir Não Muito Bom Isso Aí Mutante Ali Tem Mutante Também Mas É Galera Já Vi Tudo Não É Brincadeira Não Já Vi Tudo Galera Não Sei Que Mais Que Ele Tá Escondendo Por Aí Mas Olha Aqui Que Isso Tomei Dano Do Nada Galera Tomei Dano Do Nada Ali Que 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 Isso Bom Que Eu Tenho Bandagem Aqui Que 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 Foi Isso Cara Eu Entrei Aqui Vem Até Aqui Eu Mexi Aqui Tomei Dano Do Nada Galera Da Onde Que Tomei Dano Velho Roubado Bom Que Tava Com Bandagem Imagina Sem Bandagem Ia Moer Sangrante O que 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 Isso Aqui Que O Solid Wood Cabin Dois Vezes Menos Ok 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 Galera Acho Que Acabou Agora É Não Acabou Não Mas Eu Acredito Que As Coisas No Entorno Daqui Devem Ser Fazer Parte Do Deve Deve Encher O Saco Vem Praga Praga Vem Será que ele Morre Você Praga Aí Não é que virou Não é que virou A brincadeira Rapaz Não é que virou A brincadeira Rapaz Palhaço Palhaço Fala tu Galera Palhaço Vamos lá na moça Pra vender as coisas Que Isso Que Não Tá andando Que 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 Por Que Que Ela Tá andando É Ué Ué Cara Pra Essas Caixinhas Será Eu Travei Olha Que Bug Velho Eu Vi Talvez Someone Atacca Minha Base Galera Tava Escrito Someone Não Vi O Que É O Reste É Tinha Coisa Vermelha Ali Vamos ver se alguém está querendo atacar a minha base, só para ver. O problema é que recuperar a vida é difícil aqui nesse jogo. Tem alguém aqui atacando a minha base? Quem é o vagabundo? Pelo amor de Deus, tira isso de mim, cara. Achei que estava me atacando, mas aparentemente não. Tem que esvaziar mais o barco. Vamos lá vender a moça lá para ver se a gente consegue alguma coisa. Chegamos na moça do motel. É motel escrito ali? Você parece meio perdido. Quero vender coisas aqui. O que você acha? O que você me dá nisso? Um remédio? Você precisa mais? Uma demora? Uma demora? Você precisa mais de uma demora, amor. Não tem nada. O que você me dá nisso? Vamos lá. Tiro binóculos e carne. Não quer. Flechas. Água. Deve ser caro esse bagulho aí. Fiquei para andar debaixo da água esse aqui, galera. Scooter. O que é isso? Bateria. Pistola. Me dá pistola? Me dá pistola? Não me dá nada, moça. Me dá vidro. Vai. Pronto. Fechou. Pegamos vidro, galera. É isso. É isso. Qual o próximo ponto? Aqui tem um ponto... Vamos ver. Vamos ver que ponto é esse. Só para saber. Ele não vira. De frente ele nunca vi. Eu achava que o problema era virar para... Quando está andando atrás. Mas esse cara não vira para frente, galera. Tá. Calma aí. É para lá, ó. Eu quero o meu barco mais sofisticado. Vamos lá. Se a gente achar um lugar com armas, essas coisas vão ser interessantes. Será que tem um lugar com armas? Vai, 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 vai. Ele está escondendo aqui. Em baixo da água. Cadê? Oh, Necloon. Cadê? Titanic, galera? Titanic. Tubarão Martelo está no Titanic. Tubarão Martelo está no Titanic. A melhor coisa que você faz é ficar longe de mim, velho. Não dá para enxergar nada. Já era. Já era, galera. Tem que voltar de manhã no Titanic. Acho que o Titanic vai precisar de oxigênio, hein, velho. Eu te dou uma, hein. Sou batador de tubarão, rapaz. Será que fica escuro muito rápido, né? Galera, vamos ver o que a gente precisa para fazer o... O barco melhor. Aqui, ó. Dez. 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 Quinze. Dez componentes. Mas esse aqui deve precisar de gasolina, né? Eu tenho, acho que, gasolina. Vidro. Componentes. Dois. Um componente. Dois componentes. No barco não tem componente. No baú. Difícil. Ahn... Componentes. Temos três. Falta muito componente, hein. Falta muito. O resto temos. O resto temos, galera. Só o componente que não temos. Olha que tá bom, né? Eu não queria comer, não. O que que tu falou para comer? Eu não pedi para comer. Só tá valendo. Temos gasolina ali. Não vou vender mais gasolina, né? Cara, o problema é que ficar esperando ficar de noite, isso aqui tem que... eles tem que melhorar isso, hein. Ah, tem que fazer uma bandagem, vai que acontece igual aconteceu aquele burro. Eu não peguei, galera. Fiquei sangrando do nada. Do nada comecei a sangrar. Ó, então. Tá fazendo isso. Tá, vou comer. Um negócio aqui. Pegar o que não tá cozido para cozinhar, né? Beleza. Beber uma aguinha. Mais uma aguinha. Perfeito. Vamos explorar esse lugar aqui, galera. Mas eu queria mais componentes para fazer. Meu barco é automático. É, o que que é aquilo lá? Vamos embora, vamos embora. Se eu tivesse meu barco automático... Teria sido o melhor, né? Será que tem alguma coisa mais água também? Coisas tem. Acho que sempre tem. Tipo, aqui... Deve ter, ó. Escova de um location. Ruínas. Ruínas. Onde estão as ruínas aqui? Aqui deve ter componentes, não tem? Vamos embora. Hmm... deve ter. Eu tô pegando tudo, até madeira, galera. Mesmo tendo lá em casa... Porque tá acabando a madeira, não. É uma coisa... Infinita. Componente? Não. Componente, mas demora. Oh, remédio, bandagem, boa. Nem tinha feito bandagem, esqueci. Boa, boa, boa. Aí a maquininha. Oh, aqui tem alguma coisa. Tem alguma coisa. O que que tem aí? Componentes, flare... Vou começar a guardar tudo, galera. Para de vender. Tirando aquelas coisas que tem em dólar em cima... Não vou vender mais nada de equipamento. Peguei o barquinho! Peguei o barquinho! Vender, vender... Componentes... Aí, acho que vai sair o barco hoje, hein, galera? Acho que o barco saiu hoje, hein? Vai lá, tu! É, tem carro! Componentes! Queremos dez! Dez, né? Dez! Quantos porcento? Boaça! Boaça, galera! Simbora, então! Difícil é achar tudo, né? Difícil é achar tudo! O que que é aquilo? Que feira, meu filho! Acho que tem gasolina aqui? Nada! Cara, o negócio de explorar esses pontos de interrogação é até achar... Alguma arma... Que aí, depois vai ficar interessante! E essas ruínas? Bom que não tem tubarão aqui para incomodar! Oh! Eu gosto dos baús assim, velho! Cinco componentes? Maravilha! Maravilha! Maravilha, galera! Maravilha! Não esquece de nada! Plástico! Maravilha! 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 Ah, vou voltar. Tem mais coisa aí. A máquina só dá tecido, velho. Engraçado. Cofre, cofre, cofre! COFRE! Não fiquei tão feliz com o cofre. Mas tá bom. É... Mais nada? Aqui não tem mais nada. Aqui já suguei tudo. Oh, tem sim. Boa, moleque. Respeira. Vamos lá. Exploração total, galera. Exploração. Zelutinho até o final. Toma, toma, toma. Ah, acaba a estamina. O que que é isso, rapaz? O que é isso, meu chapa? Como que acaba a minha estamina assim, velho? Tá, não vou... Eu tô nadando de boa. Tô sem estamina. Vou na moralzinha. Vou na moralzinha. Queria BP também, né, galera? Queria umas BPzinhas novas. Cadê meu barco? Esse lugar tá maravilhoso, hein? Pra vender... Atari, pra vender. Atari, galera. Eita! Por que que ele dropa esse idiota, velho? Droppou, né? Uh... Calma aí. Lixeiro, às vezes, tem coisas legais. Tem uma demora. Isso aqui é só madeira. Tomara que o barco maior tenha mais lugares pra guardar as coisas, mano. Que esse baú desse aqui é muito pequeno. Tá, acho que tá na hora de vazar, hein? Deixa eu ver quantos espaços eu tenho ainda. Não, ainda não. Vamos jogar em cima do barco. Que ele trava depois. Será que dá pra vender? Tô nem aí se dá pra vender, galera. Ó, enxofre aqui. Dá pra pegar com picareta? Tão pegante. Será que o enxofre é considerado coisa do lugar? Pode ser. Pode ser. É... É... Aí! Baúzinho ali, galera. Que isso? Baúzinho, baúzinho. Fala comigo. Aí! O barco. Agora! Ah, esse episódio vai acabar com o barco feito, galera. Tem jeito não. Eu vou fazer meu barco. Chega de... Aí, ó. Desse vacilão aqui, velho. Bora sair desse vacilão, galera. Fica pedalando. Pedalante aí do caramba. Nossa base é ali. Chega de pedalante. Depois a gente volta aqui e termina o... O bagulho. Esse aí não é nossa ilha não. É, é sim. Parece que tá longe no mapa. Peguei com o pedalante. Do caramba. É, acho que já dá pra fazer. Não precisa nem ir pra casa. Ah, não. Consegui o rubber. Rubber tem aqui. Não tem. Peguei. Sete. Vou pegar mais ali. Para as coisas não some, velho. Galera. Gare... Galera. Uh. Mas o bala é a mesma coisa. Add fuel. Ó, sabia que ele ia funcionar com gasolina. Aí. Cadê minha gasosa? Cadê minha gasosa? Aqui. Cadê minha dinheiro? Vou comprar mais gasosa com aquela moça. Só aproveita aqui. Eu tô... Vou levar as coisas pra ela comprar. E vou comprar gasolina aí. Aí. Vou comprar gasolina pro meu barquete. Talvez vender esse... Viu não, cara. Que já tem um, né. Ó. Teste pra drive, galera. Teste pra drive. Teste pra drive. Drive. Uhuuu. Ele tem turbo ainda, cara. Que isso? Açúcar e gasolina, hein? Gasolina tá como, galera? É um litro por metro. Tem escola? Ah, é. Tem escola só desse aqui, galera. O símbolo dele. Entendi. Moça, vem aqui vender coisas e comprar gasolina. Não tem gasolina, né? Ih, ela não tem gasolina. Oh, meu Deus. Moça, como assim não tem gasolina, moça? Como que tu não tem gasolina, moça? Onde que eu compro a gasolina aí, moça? Que barulho é esse? O cara quer roubar meu barco? Você é louco? Quer roubar meu barco? O cara quer roubar meu barco, galera? O que é isso, velho? Toma cuidado dos ladrões, hein, galera? Eu vejo esses ender-ataques. Eu sei que gastar mais acelerando, mas tem que chegar antes da base ser quebrada, galera. Oh! Vê como você vazar? Parou de bater na minha base, por acaso? Tem como? Quebrou a porta. Praga. Ah, aguento um pouquinho a base dessa vez. Galera, fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Gostei da aventura de hoje, hein. Bastante avanços, a gente vai precisar de mais gasolina agora. E arrumar a porta. Tem que fazer martelo, cara. Cadê o martelo? Que ferramenta, martelo. Duas cordas. What the heck? Vê que tinha tecido. Não meteu o louco, não? Cadê o martelo pra reparar? O soldo pra reparar e destruir. Não tá aparecendo a vida dele. Tá aparecendo assim. Agora tá aparecendo. Eu acho que só o que tá abaixado a vida que vai mostrar, galera. É. É com a... Que foi acertado, que ele vai mostrar. Agora é build the door. Tem porta de metal ainda? Bota a porta de metal, galera. Tá barata. Tem quanto de vida? Calma aí. Mil? Calma aí. O que que não adianta? Ter porta de metal, assim, é a mesma vida que é uma porta de madeira. Tô entendendo. Cadê? Tá aí. Porta de metal. Que leia pra nós, galera. Seja feliz. Que leia pra nós, galera. Que leia pra nós. 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 Legenda por Sônia Ruberti